e aí pessoal beleza mais uma jogabilidade war robots mostrar as atualizações da conta não deve ter mudado assim tanta coisa o crise ele está indo pro level 12 na e do level 12 para mk2 assim vai ser rapidinho vai ser bem bem rápido então eu tô falando no crisis depois de crise deixar ele no mk2 eu vou focar no ópio tá aí depois do off um eu vou focar no minder e depois do meio eu vou dar uma focada no de meter ou no clorot ok esses robôs aqui da terceira divisão a não sei esse grupo é muito fraco então eu não tô focado nele e que mais da quarta divisão tem tem o rei vento do brilho também é interessante né mas é que nem o griffin mas com dois pulos então também é outro fogo fraco tem essa promoção que eles estão dando robô de grátis que é o escorpião e o piloto de escorpião né mas acontece que eu já tenho esse corte né então eu não preciso de outro escorpião o que eu ganhei já eu já vendi beleza vou aproveitar para abrir esse pauzinho ou esse card aqui vamos ver que ele que ele vai me dar o componente do que ao invés de dar o ele me deu uma ali de algum componente você acha que ele vai dar coisa boa e outra coisa eles creram essa unidade de novo e eles colocaram esse de gelo então eles criaram mais um mais uma coisa idiota né pra ficar coletando então cara é quando o jogo começa a inventar eu já parou de jogar entendeu ó antigamente era só prata ouro e esse negócio pra você o pau o nave mãe entendeu né pra você falar essa bosta de de um pau o nave mãe ele já não estão dando mais né então eu até desistir de copando essa porcaria porque eu não ganho mais esse negócio de ficar esses pontos pra você o pano a nave mãe então todos meus igreja está parado porque já foi mais de seis meses que eu não ganho mais essa pontuação então é uma coisa que eu achei meio sacanagem né o jogo não dá formas de a gente poder opar a nave mãe então já já era essas três era as três unidades acho que foi no meio do ano passado eles criaram essa aí tinha platina né eles criaram o como que fala para você o piloto eles colocar essa pontuação idiota também né que na verdade antigamente você ocupava com ouro então a utilidade do ouro assim já diminuiu bastante né aí depois para você o papo aí ficar três você tem que usar essa bosta de toque é então é outra coisa mais imbícil que o jogo tá tá criando eu não sei agora ele vai me criar essa unidade de de colorida da licença né então tem umas coisas assim que que é sério já quando o jogo começa a criar uma coisa assim imbecil essas novas unidades cara não sei eu não sou muito fã de ficar fazendo isso esse jogo eu sei que é isso é feito em não é mas aqui dá licença entendeu aí outra para você também o paus drone né ele tinha um negócio aqui mas agora você tem que usar essa pontuação também é uma outra unidade também que também você não sabe onde você vai falar essa bosta entendeu então não sei se esse que o jogo também não pode ser grátis porque os caras também tem que sobreviver mas fica criando unidades novas né de de conversão não sei e fora que eu já tô já tô perdendo tô perdendo o saco né de ficar jogando esse jogo mas não chega de delongas nessa minha opinião eu não não aprovo com essas coisas que o jogo tá tá criando e outra também ultimamente tô perdendo direto porque eu tô numa liga bem avançado que eu acredito que não deveria estar então sei lá tô assim como tá vontade de jogar ultimamente porque tá foda tô perdendo direto nossa tirei quase metade se ele voar de novo nossa tirei um 60% né do e aí e aí e aí o o o o Cara, acho que se eu upar as armas do Whiffer, é capaz de, tipo... Não é um tiro, eu falei errado. Eu quase tiro a metade. É uma saraivada, né? Um cartucho, assim, inteiro. Tiro espacial. Ah, meu Deus. Ah, maldito, cara. Era pra matar aquele maldito. Ah, bosta. O cara tá usando o... Quantum Raider. Ah, cara. Eu tava matando bem. O time não ajuda, cara. Grupos. Uma desgraceira. Uma desgraceira. Fica. Um, cara. Um. 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 Ah, era meu cara, mas deram pro tiro espacial. Vou pegar o farol. Ah, Sky. Vou voar. Vou ficar invisível pra esse palhaço. Ah, nossa. Ajuda aí, porra. Isso. Ah, cara. Mais um Skyros. Mata, 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 mata. Perdemos. A gente tava virando. Ó, esse desafio, assim, tô nem aí, cara. É, missão quase impossível. Ele quer que eu destrua 17 robôs em partidas vitoriosas. Né? Eu tô perdendo em direto. Deixa eu ver até o meu ranking de troféus. Ó, eu tô negativo. Eu tô perdendo em direto. E ele quer que eu bata essa missão, né? Tá de brinques. Tá de brinques. Parece. Bala. Pode serelling sempre que a penal da longa. Deixa eu fazer ciência aqui. E assim aconteceu o sabe mesmo. Fala. Certo. Tonto que tem aqui, cara, réus? A legal Stick to the MNI. Est� take lacing . Fala. Tenha algo estranho. Está Morris. Vou testar as minhas outras contas também. Quero passar uma visível ali. Eu vou sentar nele, esse tipo de barro. Espera esses carros. Pode vir ali. Pode vir. Não estou. Pode vir. Pode vir. Ophion Avasta Que palhaço O escudo dele não serve pra nada Contra a Ark, cara Ophion E aquele robô lá Que solta o Esqueci o nome do robô Que solta aquele carrapato Uma arma Ophion Ophion Ophios 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 Titã se mata com um Titã. Vem, amaldito. Descarrega, descarrega. Agora será meu? Descarrega. Por que tuas? Preciso de arrede, arrede. Preciso de 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 arrede. Por que ele se roubou? Vamos para as cartas. Maldito, doge, invisibilidade. Bate! Cadê? Ah, maldito... O que ficou, velho? Vamos ver, vamos ver. a maldição cara até palhaço estou estravando esse palhaço o que tem que ser? o que tem que ser? vamos lá não dá no javas do escovo deixa eu travar deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim, é meu, é meu assist, ai não dei nem um assist pra mim, cara ô gente, vamos pegar farol junto vamos pegar farol junto a bosta maldito, maldição vamos pegar farol junto, maldito, peguei farol isso, milha aqui, milha aqui milha, milha trezentos, trezentos, trezentos em correntão olha lá, pega aí nossa, dose dupla agora eles estão começando a usar o Scorpion, porque o Scorpion está andando de grátis o pessoal está começando a usar o Scorpion deixa eu travar a estanca tô travando isso, será? deixa eu travar nesse Shining Link deixa eu travar nesse Shining Link deixa eu travar nesse Shining Link não não olha lá tudo não 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 Ué, de Deus, cara Vamos virar gente, vamos virar, a gente tá ganhando, a gente tá ganhando O cara já tão gasto, gente, peguei a gente Ah, bosta Eu bato a estrada nessa panela Condição Ah, bosta O cara Ae, O, C, O C, 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 C Ae, o C Ai morgui, o Ai morgui, o Ai morgui, o Vamos virar essa porra Vai soltar, vai Uma saraivada Curuco, velho Vamos pegar farol, vamos pegar farol Vamos virar essa porra Vai tomar tiro espacial Já era Pegamos a base dele Nasceu, morreu Nasceu, morreu Ganhamos Nasceu, morreu Os caras nem vão aparecer Porque apareceu Vai ter os 6 nego em cima dele Cara, essa partida foi legal Última partida Essa partida acho que vale a pena usar o último secundário Cara, o que você não joga com coisas? Sai maldição Nossa, cara Essa habilidade do Crysis Que tira escudo Meu Atravessa escudo É muito bom Deixa eu pegar aquele maldito que tá lá Nossa, matei, cara Ah, bosta Ó, maldito Hulk, cara Nossa, double view Nossa, double view Ah, velho Ah, cara Vai usar essa bosta de escudo Ah, cara Ai que maravilha E aí Abaço, crio, crio, crio Abaço, crio, crio Go, go Eu discordo Agora Nossa, falta um pouco para matar ele E aí E aí E aí E aí 4 falhas caindo 4 10 4 10 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 19 20 20 20 20 Ah, eu cancelo. Oh, esse mapa é bom para usar os países. Nossa, maldito, usou habilidades. Oh, esse mapa é o que está indo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso ficar desperdiçando a oportunidade. Nossa, matei! É o Snyder aqui do Warhobber. Perfura escudo. Isso. São nossas caras. Isso. 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 não. Que graças a minha vida. Nossa. Eu tirei 80 % do 1. Esse sentiu o meu golpe. O que é isso? E aí E aí E aí Se possa tentar entrar no Trabalho Para ele perder a habilidade Ah, maldito Tiro especial Eu morro pelo meu tiro espacial Ah, bosta Eu ainda estou no meu primeiro popom ainda Alguém está usando uma canoeira Nossa, nossa 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 Esse pilar está me protegendo aqui Ah, bosta Alguém está usando uma canoeira Ah gente, não acredito que a gente vai perder É foda cair num time bosta É porque essa bosta não sai Essa bosta é de mensagem Bota vídeo Não vai assistir esses vídeos idiotas Whatever Oh, sumiu Finalmente Ah, titã Vou dar uma opada no titã Eu vou O 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